Olá, eu sou o Eduardo Gregory e você está no Hora Campinas. E a União Europeia definiu essa semana a principal regra para receber turistas de fora do bloco. Serão aceitos pelos 27 países turistas imunizados com as vacinas reconhecidas e utilizadas pelo bloco europeu. Entre elas, a da Pfizer, a da AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Sinopharm. E isso coloca em xeque visitantes, por exemplo, do Brasil que tomaram a Coronavac. Então, até o momento, pessoas vacinadas com a Sputnik, por exemplo, ou com a Coronavac, não poderão acessar os países que formam o bloco europeu. Mas, isso tudo pode mudar. E a Europa também anunciou que vai receber pessoas que não foram vacinadas, mas que venham de países com risco muito baixo. A lista completa deve sair nos próximos dias. Entretanto, essas pessoas vão ter que apresentar testes PCR negativos e podem, inclusive, passar por quarentena. Bom, este é o quadro até o momento. E, se isso mudar, o Hora Campinas vai informar para vocês. E para outras notícias de Campinas e região, continue acessando aqui o Hora Campinas.